Fala meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Nós estamos muito bem, certo, daquele jeito Então hoje, no vídeo de hoje vocês vão ver A gente carregando aquele pó É... Isso não tem complicadinho Bagunçado, como você diz, complicado Porque a altura daquela talha nossa ali ó A talha, não dá altura no caminhão Aí tem que balançar, chacoalhar e blá 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 Pra conseguir acertar Mas enfim, que deu certo Então vocês vão acompanhar aí Antes de qualquer coisa, curta, compartilha e se inscreva no vídeo Tchau 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 Vamos lá. 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 E é isso aí, meus amigos. Você foi o caminhão. Como vocês viram aí, sofremos bastante. Sofremos não, né? Porque é o que é, como se diz, né? Carregamos o caminhão. O caminhão, o caminhão está indo embora. O caminhão está indo embora. O caminhão está indo embora. Tchau. O caminhão está encher de novo. E o que é no nosso dia a dia. O que é o nosso dia a dia aqui, né? Se os que seguem a gente aí já estão acostumados, é o que a gente faz durante o dia aqui, a gente posta para vocês. Mas se você não gostar, deixa o comentário também, que também ajuda a gente, tá bom? Manda para um amigo seu que gosta de respirar um pozinho que nem nós, e é isso aí, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo